Só o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, que abriga sete usinas, deve triplicar a geração de energia. Com a participação nos leilões, a fatia de Santa Catarina na matéria nacional pode aumentar de pouco mais de 1% para 4%. Cerca de R$ 1,4 bilhão devem ser investidos no Estado. Desde 2009, as térmicas a carvão no país estavam proibidas de participar desses leilões. O governo resolveu voltar atrás por causa da ameaça de apagões e dos baixos níveis nos reservatórios das hidrelétricas. Outro fator para justificar a volta do carvão como fonte geradora de energia foi o fraco desempenho das usinas eólicas.